O bravo da putaria do jeito que você gosta, safada Faz movimentar Faz movimentar Faz movimentar Vai mole, mexe o bumbum Faz movimenta, faz movimenta Faz movimenta, faz movimenta Vaibôô, mexa o bumbum Bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima Vaibô, mexa o bumbum Vaibô, mexa o bumbum BAMOLA, 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 BAMOLA mexe o vubo MÚSICA MÚSICA O bravo, o bravo da putaria Nó seito que você gosta Safada! Fala! 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 Banda pra baixo, bunda pra cima Vai mulher, mexe o bumbum Canal Funk, pra mim você é o mais pica dela Não, 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 não